Sinto o que eu volto a mim Eu sinto o que eu volto a mim Todos os pés que eu volto a mim E também todos os pés que eu volto Meus pés são meus sonhos Teu desejo igual o que eu Teus caminhos seguem os teus Teus passos viram os teus Teu rito, meu bruto Tu sabes tudo é por ti Teu tempo e teus planos Eu sei que são feitos pra mim Juntos! Não quero fingir o que me passou Mas de mal de mim o primeiro amor Eu sei que são feitos pra mim 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 Obrigado.